Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, que te parece, os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da Salvação Após fazer o anúncio de sua morte e ressurreição, Jesus se depara com o dilema do imposto anual do templo. Trata-se de um símbolo da aliança entre o Estado e a religião da época. O episódio mostra que a comunidade atenta não se deixa alienar. As leis deveriam promover a liberdade do ser humano e o cuidado com a casa comum. Cabe aqui o que alerta Santo Oscar Romero. Há um critério para saber se Deus está perto de nós, ou se está longe. Todo aquele que se preocupa com o faminto, com o maltrapilho, o pobre, o desaparecido, o torturado, está perto de Deus. O tributo que Jesus pede aos seus seguidores é o amor, a misericórdia e a compaixão. Jesus anuncia três vezes sua paixão, morte e ressurreição. Trata-se de um motivo teológico copiado de Marcos. São profecias ex-evento, ou seja, feitas depois do fato, elaboradas nas comunidades em vista de uma cristologia corretiva de um possível triunfalismo. A comunidade tem dificuldade de entender a morte violenta de Jesus. Os discípulos não entendem a lógica do Messias e ficam tristes. Entretanto, junto vem a promessa da ressurreição. O relato do imposto do templo só consta em Mateus. Parece ser questão das comunidades matianas. Nos anos 80, o cristianismo já está se separando do judaísmo. Mas alguns creem que seriam apenas mais uma vertente judaica. No dizer de Mateus, os discípulos estavam livres de colaborar com o judaísmo. Mas, para manter boas relações, deviam pagar os tributos, que já nem mais existiam, pois o templo fora destruído nos anos 70. Oremos O grande desejo dos seres humanos é amar e ser correspondidos. Consciente ou inconscientemente, todos buscam relacionamentos duradouros e repletos de amor. Só esse sentimento pode salvar, curar e libertar as pessoas do medo, da insegurança e das prisões materiais e espirituais. O amor confere equilíbrio à existência. Esse sentimento é a energia que move a vida. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos, e compartilhem a Palavra de Deus.